Olha só pessoal, que maravilha, estou aqui no Calçadão Miguel Arraes, Santa Cruz do Caparim Pessoal, peço a você se inscreva lá, Michel Santa Cruz, toda a mercadoria do Moda Sino você vai encontrar lá E aqui no Fornecedores do Calçadão, toda a mercadoria do Calçadão vocês encontram aqui Pessoal, olha só que coisa mais linda aqui, é cuecas box pessoal Várias variedades, várias estampas diferenciadas como vocês podem observar E o precinho aqui pessoal, é ótimo, esse precinho aqui eu tenho certeza que vocês vão levar para casa Vocês vão surter aí sua loja, ganhar seu dinheiro e ligar para a gente de novo, a mercadoria aqui é show Pessoal, a gente tem também a... opa, essa é a G né? Do P ao GG Do P ao GG pessoal, a gente tem aqui E a infantil do P ao G E temos a infantil pessoal, do P ao G, olha só, coisa linda aqui Pequenininha para vocês, deixar a criançada bem vestida pessoal, olha só que linda aqui Olha só, um espetáculo Pessoal, lembrando, a gente é fábrica, temos condições de vestir todo o meu Brasil Cabe apenas vocês nos conectar, ligar para a gente e fazer aquele pedido que a gente vai chegar aí Através de excursões também transportadoras pessoal Vou passar para vocês aqui pessoal, o telefone e a quantidade Opa, escute, essa box aqui é adulta O conjunto dela é com quantas peças? Com três Com três né? Pessoal, com três, o valor dela com três No atacado é de onze e uma vareja fica de doze Pessoal, no atacado com três unidades de onze reais e o varejo aqui doze reais Essa pequena aqui pai, o... Vai quatro O kit da pequena vai quatro Aí é a mesma coisa, o atacado aqui de onze e o avarejo de doze Pessoal, o atacado aqui da pequenininha vai quatro peças, fica por onze reais no atacado Ô pai, escute, a partir de quantas peças o senhor entrega no pedido mínimo para excursões transportadoras? A partir de cinquenta kit Cinquenta kit Pessoal, a partir de cento e cinquenta unidades no carro, não é pai? A partir de cento e cinquenta unidades a gente está entregando para excursões de transportadoras Pronto pessoal, a informação está aí Vou passar para vocês aqui o telefone da empresa Deixa eu tirar o flash aqui Pessoal, aqui ó, mega forte Moda íntima Variedade em cueca Em cuecas E cueca box P, M, G e GG Pessoal, lembrando, o telefone aqui, ó Oito e um, nosso Pernambuco É, oito e um, quarenta e três, cinquenta e cinco e trinta e seis Lembra de botar o novo na frente, pessoal Calçadão aqui no setor verde, rua F O banco aqui, cento e cinco ao cento Cento e quatro ao cento e cinco No calçadão aqui na rua No setor verde, na rua E O banco aqui, cento e quatro, cento e cinco Então, pessoal, duas ruas O F e o E E a numeração do box é o mesmo Então, pessoal, ligue e pede Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido Estuvir através desse canal Para a gente ganhar um carinho de nossos fornecedores Leva-se para quem está começando a montar a sua loja Ganha seu dinheiro E, é claro, ligar para a gente novo Porque aqui a gente é fábrica Se inscreva aí, fornecedores do calçadão Michel Santa Cruz Com toda a mercadoria do Moda Cinto Se encontra lá Então, me acompanha nesse nosso canal Que vai ter muita juvidade No decorrer da semana Valeu, pessoal Tamo junto Olha só que lindo aqui, pessoal